Se eu perguntar para cada um de vocês que jogam no celular, qual é o maior problema que vocês enfrentam ao jogar nessa plataforma, eu tenho certeza que 90% vai falar que são os anúncios. Os clássicos anúncios de jogos de celular, que parece que quanto pior é o jogo, mais anúncio ele tem. Em toda a história do meu canal, eu já recebi muitos comentários de vocês reclamando sobre tal jogo ter muito anúncio, que isso é uma baita injustiça. Mas pessoal, eu fico me perguntando, será que o anúncio é um problema ou será que ele é a solução de um? E eu sei que vários de vocês já gostam de ver vídeos como esse aqui, onde eu dou minha opinião sobre algum assunto polêmico envolvendo jogos de celular. Então pessoal, se vocês tiverem mais tópicos aí que eu possa falar para fazer vídeos futuros, não se esqueça de deixar nos comentários que eu sempre leio e respondo o máximo que eu puder, beleza? E deixa um like nesse vídeo, porque vocês não sabem o quanto um like em um vídeo do meu canal ajuda muito. Filmes, séries, animes e também canais de TV. Conteúdo de todos os lugares somados em um só aplicativo. UNITV, o melhor aplicativo para você que é como eu, que gosta de ficar por dentro de todos os lançamentos do cinema e das séries. Acesse agora o site e baixe o aplicativo nos comentários fixados, para você ter uma lista infinita de conteúdo que você nunca e nunca na sua vida vai completar. E eu digo isso de uma maneira positiva, porque antes de eu terminar o filme, os caras já estão lançando outro. Acesse e aproveite. E sem mais enrolação, vamos lá começar. E para começar, eu tenho certeza que em uma vez, pelo menos da sua vida, quando você estava jogando aquele joguinho no seu celular, você já se perguntou, mas por que tem tanto anúncio? Essa é uma das perguntas que eu mais fiz na minha infância e hoje, finalmente, eu posso compreender o motivo. E eu gosto sempre de falar que os anúncios nos jogos de celular é como se fosse uma troca. E para eu explicar melhor o que seria basicamente essa tal troca que eu estou falando nos jogos de celular, vamos falar de jogos de uma maneira geral. Os jogos de celular são basicamente um produto onde a gente paga por ele em troca de entretenimento. Mas não seria especificamente dessa troca que eu estou falando, porque os jogos de celular, até então, a gente não paga em sua maioria eles por entretenimento. Mas sim, a gente troca o valor desse jogo por anúncios. Então, basicamente, a gente trocou o dinheiro que a gente deveria pagar para adquirir o jogo, para conseguir ele de graça. Mas em troca disso, a gente recebe anúncios para assistir no jogo, para que esses anúncios consigam pagar o preço que seria possível do jogo. Porém, eu posso ir mais além sobre isso. E eu posso dizer que além dos anúncios serem uma troca, ele poderia ser a solução de um problema. E uma verdade é clara, ninguém quer gastar dinheiro com jogos de celular. E essa verdade, basicamente, já virou uma cultura, porque já faz muito e muito tempo mesmo, mano, desde os primeiros jogos que começaram a sair para Google Play, que as pessoas pensam assim, que não querem gastar com jogos de celular. E esse pensamento, ele foi alimentado muito com o passar do tempo e principalmente quando começou a surgir bons jogos de celular e que eles eram de graça. E acontece que muitas pessoas começaram a pensar, hum, para que eu preciso pagar para jogar um jogo de celular, sendo que tem um bocado aqui de graça. E acontece que a única solução para esses desenvolvedores se manter, mesmo distribuindo seus jogos de celular de graça, era colocar anúncio neles. E até então que isso era uma boa solução, porque basicamente a pessoa continuava jogando o jogo de graça, só que ela tinha que assistir alguns anúncios de 15 ou 30 segundos para conseguir ajudar o desenvolvedor a pagar esse jogo que ele tinha feito. Só que para alguns isso era a solução de um grande problema e para outros isso gerou um grande problemão. São bem poucos hoje em dia, mas ainda se existem desenvolvedores de jogos de celulares que não querem colocar anúncios nos seus jogos. Porque, quer ou não, esses anúncios nos jogos, eles atrapalham muito a experiência de um jogador. Porque você está lá focado no seu jogo e aí você é de repente impactado com um anúncio que surgiu praticamente do nada. É como se você estivesse dormindo, estando lá sonhando, focado no seu sonho e alguém tivesse te acordado atrapalhando totalmente a experiência. E um dos maiores exemplos que eu posso usar para explicar basicamente tudo isso é a própria Rockstar Games. E como muitos aí já sabem, depois que alguns jogos da Rockstar completaram 10 anos de existência, a Rockstar, eles, para comemorarem, fez uma versão mobile para esses jogos. E os mais conhecidos são a trilogia clássica do GTA, do PS2, que ganhou versões para celulares. E sem falar de outros jogos também, como o Bully, Max Penny. E tinha praticamente virado uma tradição da Rockstar quando um jogo dela completar 10 anos, seria feito um port desse jogo para os celulares. Só que aonde eu quero chegar com isso, pessoal? Já é histórico que o público da Rockstar está esperando até hoje uma versão do GTA IV para os celulares. Porque o jogo já tem mais de 15 anos de existência e, desde os 10 anos que ele completou, ele não ganhou nenhuma versão de celular e nem começou, provavelmente, a ser produzida. E desde que tudo isso aconteceu, todo mundo fica se perguntando por que o GTA IV não ganhou um port para os celulares, assim como os outros antecessores dele. Essa é uma pergunta que as pessoas querem saber até hoje da própria Rockstar por que isso está acontecendo. Mas, gente, provavelmente o possível motivo disso acontecer é porque a Rockstar não está gostando muito do mercado de jogos de celular. Todos os GTAs que saíram para celular foram versões pagas. E aí volta aquilo que eu disse anteriormente, que ninguém quer pagar para jogar jogos no celular. Mas, ao mesmo tempo que ninguém quer pagar para jogar um jogo no celular, a Rockstar não quer colocar anúncios nos seus GTAs. Imagina aí, mano, um GTA onde cada esquina que você vira ia ter um anúncio para tentar pagar o valor do jogo. Se eu conheço a Rockstar, eu tenho certeza que eles não iriam gostar nada disso, já que isso estraga completamente a experiência do jogador e eles prezam muito pela experiência de um jogo. E todas essas situações que eu acabei de citar é um grande problema que acabou virando um problema em cadeia. O que era para ser a solução de um problema se transformou em outro muito maior. E depois que começou a ser implementado os anúncios nos jogos de celular, muitas empresas de má fé começaram a usar isso aí. Desonestamente, é aquilo né cara, quanto pior é o jogo no celular, mais anúncio ele tem. Mas eu não digo de todos os jogos não, porque tem muitos jogos aí que usam os anúncios de uma forma moderada e que agrada os dois lados. Quanto do jogador, quanto da empresa para conseguir bancar o seu jogo. Mas acontece que tem outras empresas gananciosas que colocam muitos e muitos anúncios nos seus jogos e acaba deixando a comunidade de jogos de celular muito irritada mesmo. Fazendo até esses jogadores começarem a criar um ódio contra os jogos de celulares. E aí a solução que essas pessoas buscam para isso é hackeando esses jogos. E como eu disse, é um efeito em cadeia. As pessoas hackeiam os jogos de celulares, aí os jogos eles ficam sem conseguir ser bancados pelos anúncios. E aí acontece que os desenvolvedores não vão querer mais produzir jogos de celulares. Porque do que adianta você fazer um jogo de graça e aí a galera começar a hackear só para não assistir os anúncios. Não dá para sobreviver assim. Mas eu sei que muitos aí estão curiosos para saber o que eu acho sobre os anúncios nos jogos de celular. E a minha opinião é clara. Eu amo esses anúncios. Eu não quero dizer que eu gosto de assistir esses anúncios e que eu gosto dos conteúdos que aparecem nesses anúncios. Não. Eu estou de querendo dizer que eu prefiro assistir anúncios dentro do jogo do que pagar para poder jogar ele. O que eu estou querendo dizer é que esses anúncios nos jogos de celulares é muito importante para o público dele. E tem muitas pessoas por aí nesse Brasil que é apaixonada por jogos, mas só que não tem condições de conseguir bancar esses jogos para essa pessoa ser feliz. Porque hoje em dia a gente vive em um país que é muito difícil você bancar a sua felicidade. E a única solução que sobra para esse tipo de pessoa mais humilde é os jogos de celulares. Porque os jogos de celulares é um acesso mais fácil para a maioria das pessoas aos jogos. E também é um acesso mais fácil para as pessoas conseguirem jogar eles de graça. E tudo isso foi possível graças aos anúncios. Porque se não existisse anúncio nos jogos de celulares, esses jogos seriam pagos. E essas pessoas nunca teriam jogado esses jogos nos celulares porque as pessoas não tem condições muitas das vezes de conseguir pagar para jogar um jogo. Porque as vezes essa pessoa troca aquele jogo lá com comida ou então outras coisas para ajudar na família em casa. E eu digo isso porque eu fui uma dessas pessoas sim. E eu continuo sendo praticamente. Hoje em dia minha vida melhorou um pouco graças ao canal. Eu consigo jogar alguns jogos, eu consigo pagar alguns jogos, principalmente para fazer conteúdo para vocês. Mas já teve um tempo na minha vida que eu não tinha nenhuma condição de conseguir pagar um jogo. E eu só consegui desenvolver minha paixão por jogos graças aos jogos de celular. Porque se não fosse os jogos de celulares, eu nunca que teria jogado jogos na minha infância. Porque eu simplesmente não tinha condições de ter um computador bom. Eu não tinha condições de ter um console do momento. Então o que me restava era o celular. E hoje eu estou aqui pessoal para dizer para vocês, para vocês fazerem sua parte. Sério gente, além de vocês hackearem um jogo para não assistir mais nenhum anúncio dele. Não façam isso porque isso daí pode gerar um problema muito maior no futuro. Porque esses jogos, eles precisam ser bancados. Vocês precisam pensar mais nos desenvolvedores. E mesmo tendo muitos desenvolvedores aí de má fé colocando muitos anúncios, faça a parte de vocês. Porque no meio de tudo isso, tem muitos jogos aí bons que respeitam muito a sua comunidade e os seus jogadores. E eles merecem sim ser recompensados. E mesmo sendo chato assistir esses anúncios que eu sei que ninguém gosta, é muito importante para ajudar aquele jogo que você gosta, que você se diverte. Porque se isso não acontecer, eu não sei se a gente ia continuar tendo jogos de celulares sendo feitos. Porque seria totalmente inviável para as empresas manter aquele jogo, já que ele não tem muito retorno financeiro. Então pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um like aí para me ajudar. E também comentem aí que eu sempre estou lendo o máximo que eu puder quando eu tenho tempo, beleza? Muito obrigado a todos aí. E eu vou ficando por aqui. Então valeu, falou e fui!